Torcedor Santista, a gente ontem tratou aqui no pré-jogo como uma partida que, ainda citei, uma partida que o Santos tinha que vencer, mas que não ia ser tão fácil quanto contra o Brusque, quanto como foi contra o Brusque, por exemplo, porque o Botafogo era um time mais chatinho. Mas mesmo assim, a gente viu na hora do abafo, na hora do desespero, que o Santos conseguiu criar algumas chances que deveria ter criado no primeiro tempo mais do que teve e deveria ter vencido a partida. Não venceu, a gente perde em casa para o Botafogo de Beirão Preto, cai para terceiro lugar, de vez agora, porque ontem a gente já estava em terceiro, mas tinha o jogo a menos, e pode ser ultrapassado pelo América, porque o América ainda joga na rodada, a gente pode terminar a rodada em quarto lugar, empatado com o quinto ali, que é o Ceará, com 15 pontos, o América vai pegar o Paysandu amanhã. Então, assim, acho que está na hora de abrir o olho já. Acho que é hora de entender que não vai ganhar os jogos a qualquer momento, como o Santos começa os jogos pensando. O Santos até cria uma chance ou outra hoje, logo no começo, que para mim perde uma que é absurdamente imperdível, digamos assim, que é a do William Bigode, uma boa jogada do Patati, que cruza para ele, não pode perder aquele gol de forma alguma. Enfim, e depois, claro, o chute do Botafogo é de uma rara felicidade do Douglas Baggio, mas, de qualquer forma, o Santos também não teve aquele volume todo para merecer sair na frente no primeiro tempo. E aí o Botafogo sai e vem para o segundo tempo de abafa de desespero, toma outro gol, num belo chute também do João Costa, acertou um chutaço muito forte. Mas aí o Santos tem que entender as besteiras que fez, né? E principalmente, um ponto que eu já falei em outros vídeos, tem vídeo aqui no canal falando, que é, você precisa mudar, precisa correr atrás, o que você faz? Que você olha para o Banco do Santos e dá um desespero. Hoje entraram o Rodrigo Ferreira, Reiner e Casares. O Carini tinha duas substituições e ainda não fez, porque não tinha quem colocar. E assim, e o Casares ainda foi o menos pior. Eu, que sou um baita crítico do Casares, tenho que falar que hoje ele entrou de forma bem razoável. Ainda acertou pelo menos um cruzamento ou outro, uma finalização muito boa que o goleiro João Carlos fez a defesa. Então assim, difícil, muito difícil. A gente perde para um time que não tinha vencido, falei aqui ontem, um time que só tinha feito dois gols na competição e hoje fez dois também. Bem complicado, bem complicado. O Santos diminui lá no final, nem tão no final, né? Com o Joaquim e só, né? Depois tentou no desespero, até acertou uma bola na trave. Contou com uma bola na trave também que o zagueiro adversário quase faz contra. Mas enfim, acho que hoje é uma partida para mostrar que precisa ter mais atenção, que precisa ir ao mercado, infelizmente vai precisar ir ao mercado no meio do ano, tá? E eu já vou chegar lá sobre isso. E não vai vencer a qualquer hora, não vai vencer de qualquer forma, né? Não adianta entrar assim pensando, a gente vai fazer o gol a qualquer momento. Não vai, não vai. E agora a gente, por exemplo, na próxima rodada tem um adversário muito mais difícil, um desafio muito mais difícil, porque eu quero ver a postura do time. Inclusive, agora vai começar uma sequência bem mais difícil, né? O Santos pega, depois do Novo Horizontino, na sexta-feira, depois pega o Operário, que está fazendo um bom campeonato, o Operário que está vencendo o Amazonas agora. Depois do Operário vai pegar o Goiás. depois do Goiás vai pegar o Mirassol, que é um time chato também. Depois pega a Chapecoense, que está mais ou menos, né? Mas, enfim, tem uma sequência bem chata. Não é hora de começar a oscilar, né? Não é hora mesmo. Mas, enfim, o Santos agora tem cinco vitórias e três derrotas. É um absurdo, eu acho, ter essa campanha a essa altura. Eu aceitaria ter três derrotas lá na frente, quando eu tivesse com umas oito vitórias. Agora, é muito absurdo, tá? E não estou pedindo aqui a cabeça do Carilli, nada, mas ele precisa ser responsabilizado, assim como o time. Vou chegar no centroavante também, no centroavantes, eu vou falar, mas... E, principalmente, quem montou esse elenco. Carilli, seu Galo e quem mais que está por trás aí, que a gente nunca sabe, né? Supostamente tem mais gente por trás, e aí vai aparecer, vai dar cara a tapa? A gente não tem centroavante. Já vou falar daqui a pouco, já vou falar agora. A gente não tem centroavante. O Santos não tem centroavante. O Willian não está conseguindo jogar, apesar de ele ter feito um gol contra o América, no geral, não foi bem. Hoje, nem o gol ele conseguiu fazer, ele não foi bem. E perde um gol que ele bate em cima do zagueiro, que não pode. O Morelos também acho que não dá, acho que tem uma dificuldade, assim, extrema. Coitado, nem entrou hoje, nem entrou no último jogo, também está sobrando para ele. Mas acho que tem uma dificuldade extrema em desenvolver alguma coisa ali na frente, não dá. E o Furt, que é o melhor deles, está machucado, vive machucado também. Então qual vai ser? Vai precisar ir ao mercado trazendo centroavante. Ou vai ter que achar outra solução. Então, o Juliano, mais uma vez, para mim, teve uma partida apagada hoje. Até tentou aparecer, mas correu bastante. Isso não dá para falar. Buscou bastante jogo, achei, mas não conseguiu nenhuma bola muito efetiva na frente. Não conseguiu aparecer para finalizar como ele aparece dentro da área. Enfim, achei que ficou muito sumido. E se tem alguém menos pior no jogo de hoje, para mim seria o Patati, que até errou também algumas bolas que não... Ainda erra, mas pelo menos ele tentou bastante, foi para cima, deixou o bigode na cara do gol, uma oportunidade, mandou uma bala na trave. Enfim, achei o Escobar também que fez o primeiro tempo bem razoável. No segundo piorou, mas mesmo assim também continuou tentando, correndo bastante e chegando bastante na frente. Enfim, acho que de destaques, talvez só os dois. Esperava um pouquinho mais do Otero. O Otero, no começo do jogo, já foi jogar, muitas vezes, um pouco mais para dentro. Pensei que ele talvez fosse fazer uma partida com um armador ali, para o Escobar passar, o que acabou acontecendo. Em certos momentos até apareceu, mas no geral, muito abaixo. Já falei do bigode também, que para mim, fez uma partida muito ruim. Nossa, o Rincô fez uma partida horrorosa. O Rincô fez uma partida horrorosa e eu cantei aqui também no pré-jogo, que não era jogo para ele. E no segundo gol, para mim, é que falha. Porque ele sai para dar um bote, um bote lento, um bote não consegue pegar, abre o buraco e aí o João Costa entra e acerta o chutaço ali, num buraco sem proteção ali, não tinha ninguém marcando. Enfim, muito difícil, muito difícil você perder um jogo assim. E eu não vi a coletiva do Carilha ainda, certamente você vai falar que o time criou bastante e até criou depois, foi na base do abafo. E aí vocês viram, era bola longa, cruza para alguém na área, alguma coisa do tipo. É pouco, é muito pouco. Se você está vencendo o jogo, é uma coisa, mas você precisando correr atrás, muito complicado. Dos que entraram, os três entraram correndo bastante, mas muito no abafo. O Reiner se abandonou com a bola duas vezes. Eu acho que não dá para ser ponta, eu já falei que eu não gosto dessa alternativa. Eu acho que hoje deu para mostrar um pouco do porquê que não dá. Mas, enfim, o Rodrigo não fez nada também, tentou lá um cabeceio, enfim. E o Casares, para mim, que não fez grande coisa, foi menos pior também dos que entraram. Mas é uma partida que se salva muito pouco, para mim se salva muito pouco. No começo do jogo até criamos ali um pouquinho, mas não acho que dá para ser nada interessante. Vamos ver o que o mosquito passa aqui, o mosquito de luz. Enfim, só para falar as estatísticas, o Santos finalizou 22 vezes, só duas no gol. Três no gol, perdão. Três no gol. Duas na trave, mas, enfim. O Botafogo chutando só dez, acertou as mesmas três no gol. Então, é difícil, né? Enfim, uma derrota aqui muito ruim. Uma derrota triste. E amanhã a gente volta, eu já tenho até planejando aqui o vídeo que eu vou fazer, que vai ser justamente para a gente questionar sobre essa montagem de elenco e a falta de peças, tá? Acho que eu não citei o Gil, o Joaquim e o Brazão, né? Acho que o Brazão não teve culpa nos dois gols, mas é preocupante que na história dele, tomar dois golaços desse, o goleiro chama gol, é complicado. Não estou falando que ele é, mas isso me preocupa. O Gil não acho que falhou nos gols, mas também não achei que fez nada demais. Um ataque, não conseguiu ganhar grande coisa. E o Joaquim fez um gol, né? Fez um gol, mas tentou ser armador em muitos momentos, o que eu não gosto que ele faça, mas certamente isso deve ser orientação, né? Porque muitas vezes ele ia lá na frente tentar lançamento, mas, enfim. Também não achei que foi culpado no gol. É isso, tá? O Inter, o que você acha dessa derrota triste e melancólica? E agora a gente espera ter que secar o América, mãe. Meu Deus do céu. Se não, se o América vem, a gente cai pra quarto e aí só volta a campo na sexta-feira contra o Novo Horizonte. Valeu.